Olá galera, como gravar vídeo com o Camtasia Studio 8? Vai em, Gravar Tela. Vai abrir assim. Você pode vir em Custom e colocar o tamanho para gravar. Ou arrasta e deixa onde quiser. Para gravar a tela inteira, basta clicar em Tela Cheia. Aqui você pode deixar com som, ou sem som. Pode ligar a câmara. Desligar. Vai em Efeito. Pode deixar o clique ligado ou desligado. Vai em Ferramentas, Opções. Teclas de atalho. F9 para gravar e pausar. F10, parar. É só clicar em Rec para gravar. Está gravando. Você pode pausar e depois continuar. Parar. Ver como está o vídeo. Salvar. Digita o nome, escolha o local. E salvar. Está aqui o vídeo. Pode começar pela tecla de atalho. F9. F9, pausa. F9, continua. F10, encerra. Basta clicar em Salvar. Coloca o nome Salvar. Está aqui o vídeo. Você pode gravar com o webcam ligado. Fazer tutorial no próprio Camtasia. Vou fechar. Vou importar meus vídeos. Pode ligar o webcam, enquanto edita. O áudio. Vou arrastar para a timeline. Vou colocar o efeito no cursor. Editar o clique. O segundo vídeo. Vou colocar o efeito no cursor. O terceiro vídeo. Vou colocar o efeito no cursor. Editar o clique. Esse foi gravado com o webcam ligado. Como fica? E é isso. Se gostou, deixa seu like. Inscreva-se. Vai ajudar muito.